A música Ao Eterno Amor tem uma guitarra dedilhada. Eu não gravei aquela música, assim como eu não gravei Com o Mais Lindo, porque não precisou. Você não precisa pôr duas guitarras porque tem duas guitarristas na banda. Você tem que respeitar a questão estilística também. Isso não há necessidade. E ao vivo, como você fazia? Eu ia fazendo uns climas. Ao vivo é outra história. E tem uma história engraçada, bicho. Por causa de duas histórias assim, por causa de duas músicas, aconteceu um fato muito engraçado. Ao Eterno Amor, quando você ouve, tem uma hora que, antes de entrar a banda toda, tem uma frase de baixo muito bonita. Do Marcelinho e Vassolando. Num estúdio, pra fazer aquele clima gostoso, o Maestro Joban colocou um efeito. Parecem cristais. Deixou um clima celestial na música. Então, já que eu não ia tocar a música, só tinha uma guitarra, na época eu usava, não sou muito antenado nessas coisas de pedais, nessas coisas. Eu usava um RP5 da Digitec. E eu tirei o meu som do primeiro CD dele. RP5 só pra eu, que sou leigo, é o quê? Uma pedaleira. Uma pedaleira. É. É como se fosse pedazinhos avusos compactos num som. Ah, legal, legal. Você tinha esse som ali. O que que eu fiz? Eu peguei um petzinho, um petzinho 12, lembro até hoje, por causa de uma história. Por memória desse cara. Eu vou contar a história. Olha as dicas que aconteceu. Eu peguei o petzinho, coloquei um delay bem de fundo, um reverb escondido, botei um phaser, pus no talo todos os parâmetros. Ou seja, ninguém vai tocar com aquilo. Eu jogava o captador de ponte e ficava batendo a palheta assim, passando a palheta. Então eu começava a fazer um som e com delay. E eu fui mudando a equalização, lembrava o cristalzinho do CD, clima. Rapaz. Entendeu? Então, muito louco. No pet 13 da pedaleira, tinha a guitarra limpa e o drive da base do Perfeito que a gente criou. E como na época eu não tinha pedal de volume, a gente não tinha ainda comprado pedal de volume, que é essa parte. Músicos vão entender. No 14 eu tinha o mesmo efeito drive com o volume mais alto e o delay do solo. Fomos tocar, meu amigo, num cenáculo em Jacareí, transmitido pela Rádio Mensagem, o Vale do Paraíba inteiro vindo, o CD tinha sido lançado. Então todo mundo lá, o padre lá no momento de adoração, o padre velhinho lá, tudo legal. Eu fazendo a base lá, o negócio do solo, e eu tava usando no modo pet, não no programa, que só pisa num pet, eu tinha que usar ele aberto. Quando eu tava tocando, veio um cara do evento, eu tocando aqui, veio um cara do evento de Bruçoe em mim assim, e falou assim, olha, preparem o glória, que após essa música será um glória. Eu li assim, fica tranquilo, querido, a gente já tá sabendo. Aí continuando, e eu já tava quase ali pra pisar no pet 14. Entendeu? Aí ele veio de novo, não, porque o glória, eu não sei o que. E eu falei, meu Deus do céu, a gente já sabe, fica tranquilo, não sei o que. Na terceira vez que ele veio, eu virei pra ele e falei, querido, sossega a alma, tá tudo bem. Só que o meu pé virou assim, cara. Ih, rapaz. Eu tava com o pé aqui assim, quando eu virei, virou assim, início do solo, pum, eu pisei. Era o phaser, mano. Eita. Aí o que aconteceu, quando eu meti o... Entrou, cara, parecia que a banda tava dentro de um balde d'água, certo? Porque não é pra tocar alto, era só pra efeitos. Cara, ensurdeceu todo mundo que tava em volta. O páreo tava assim, assim, cara. E na hora eu fui pisando, voltei e continuei o solo. Falei, caramba, esse cara me atrapalhou, eu mudei, né? E quando eu olhava pra banda, a banda séria tocando, mas vermelho de dar risada.